Fala galerinha suprema, tudo de boa? Agora a pouco vazaram algumas imagens dos próximos episódios e creio que todo mundo já tá ciente do que vai rolar nesses episódios então eu passei aqui só pra fazer uma pequena análise de cada imagem vazada então esse vídeo vai ser bem curto, pois meu objetivo aqui é só mostrar essas imagens pra vocês isso não passa de um videozinho extra, então sem mais enrolação, vamos lá a primeira imagem mostra o topo na sua forma god arremessando um ataque gigantesco no seu oponente, que no caso é o Vegeta essa bola de energia que o topo tá arremessando é bem parecida com a supernova que o Frieza costuma usar porém sem dúvidas esse golpe do Leôncio do universo 11 é muito mais forte do que o golpe do Frieza e na próxima imagem mostra o Vegeta disputando poder contra o topo o final flash contra a esfera da destruição quem vai ganhar essa disputa só depende de quem rodar o analógico mais rápido eu aposto que o topo deve ganhar essa disputa, até porque o Jiren foi lá e mandou o link do Ra que ele usa pro topo aí o gordinho foi lá e instalou o Haki, ficou maromba e apelão e começou a destruir todo mundo é assim que o jogo funciona nessa imagem mostra como o Goku tá lascado nesse torneio o cara já tá todo machucado na sua forma normal e enfrentando o cara mais forte da arena o E.T. Bilu do universo 11 e na próxima imagem temos o Frieza no que parece ser a mesma forma que o topo tá usando mano, será que essa imagem é real? porque ela tá aí na internet, o povo tá compartilhando, tá comentando, fazendo vídeos porém eu ainda não coloco minha mão no fogo pra essa imagem não, hein porém tudo é possível em Dragon Ball além do fato que a qualidade dessa imagem está bem parecida com aquelas imagens vazadas de um episódio futuro que sai toda semana ou seja, pode ser ou não pode ser real porém se for verdade, o Frieza vai ficar muito forte galera, então essas foram as imagens vazadas de hoje se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal pois aqui você vai receber todas as notícias, novidades, curiosidades, análises tudo sobre o universo Dragon Ball então já se inscreve e venha fazer parte desse canal então até a próxima, fui! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON